Rony E. Jorge, corretor de imóveis. Há mais de 12 anos no mercado imobiliário de Gurupi e região. Vem também se destacando na construção civil, construindo o sonho da casa própria com responsabilidade, credibilidade e confiança que você e sua família precisam. Trabalhando com todas as linhas de crédito imobiliário, tendo parceria com as maiores e melhores instituições financeiras do Brasil, para financiar em até 30 anos o seu imóvel, agilizando seu processo e avaliação financeira, com isso aumentando a possibilidade da liberação do seu crédito imobiliário. Rony E. Jorge, corretor de imóveis. Há mais de 12 anos construindo realidades.